Olá, no quadro Geopolítica de hoje vamos analisar a importância da vitória de Joe Biden para a presidência dos Estados Unidos da América e de seus impactos diretos na relação com o segundo maior país do mundo, que é a China. Evidentemente que nós temos muito a analisar, mas vamos nos focar mais nos planos da economia e da defesa. No plano econômico, as relações Estados Unidos e China, que não vivem um grande momento, eles estavam caminhando durante o governo de Donald Trump para acenar um acordo comercial de impactos trilionários, na qual invertiria recursos chineses na economia americana. Evidentemente que esse acordo, que quase foi selado em sua primeira fase, não obteve sucesso, o que fez com que a China dissipasse nos demais países do globo em relação a esse acordo, que favoreceu também a nossa balança comercial do Brasil. Evidentemente, se Biden conseguir êxito na tentativa de poder fechar um acordo com os chineses, poderemos ter problemas na nossa superávit com os chineses, que também sofrem na questão da proteína, principalmente a proteína suína, na qual uma peste interna na China fez com que se dizimasse mais da metade de suas matrizes, a qual o país asiático busca desesperadamente por outras matrizes de outras proteínas como, por exemplo, a carne bovina e tem no Brasil um parceiro estratégico para fornecer essa proteína e o que justifica o aumento do nosso superávit em relação ao país asiático. Caso entre em acordo com os americanos, isso pode voltar a cair. Outro ponto importante também ainda no campo da economia é o abandono, a cena de Joe Biden em relação ao unilateralismo do Donald Trump e a reconstrução de um multilateralismo. Evidentemente que isso pode ter consequências boas para os Estados Unidos e para o mundo, só que também tem um lado da defesa, porque o Joe Biden vai buscar evidentemente uma reconstrução com os países da União Europeia, mais fortemente, e da OTAN, para reconstituir ou reconstruir e também fortalecer a Aliança Atlântica, em detrimento da já consistente Aliança Euroasiática, que é protagonizada exatamente por China e por Rússia. Aliás, até o presente momento, nem o presidente chinês e nem o presidente russo ainda parabenizá-lo pela vitória de Biden nos Estados Unidos, assim também como o presidente brasileiro, que ainda aguarda os resultados oficiais. Mas os Estados Unidos não possuem um órgão centralizador, então isso vai ficar apenas para a reunião do Colégio Eleitoral, que será ainda em dezembro. Evidentemente que um dos pontos fulcrais da defesa que pode mexer um governo Biden é a resistência americana na expansão do serviço de 5G chinês pela empresa Huawei, na qual, atualmente, Donald Trump imprime uma política na qual ele indica aos países aliados a não aceitar a empresa chinesa e nem ao modelo chinês de 5G, para tentar precaver e frear essa importância crescente da China no mundo. Evidentemente que alguns países da Europa já disseram não e, muito provavelmente, o Brasil ainda vai tomar sua decisão por qual porta do 5G isso vai acontecer. Evidentemente, não vemos que Biden vai direcionar mudanças muito positivas em relação a este fato, mantendo-se apenas na sua diferenciação ao modo do discurso. Donald Trump tem um discurso muito mais rude e, provavelmente, Joe Biden vai ter um discurso mais suave. Mas cremos que a decisão não vai se alterar em relação a isso, porque envolve não só um serviço sensível, mas também da capacidade de armazenamento, da transmissão das informações do mundo, o que interessa não só a economia, mas principalmente a defesa. principalmente num momento como este, em que vários sites governamentais, várias instituições são atacadas por hackers e muitas vezes são obrigadas a fechar devido a essa consequência. Evidentemente que com o 5G isso vai estar muito mais presente. Outro ponto também na qual os Estados Unidos vão buscar reconstruir são suas pontes com os países da Ásia, Evidentemente Coreia do Sul e Japão, para também tentar frear na área asiática o expansionismo chinês e russo. Dessa forma, para poder garantir o seu poder na região, bem como frear a expansão desses dois países que se mostram em marcha no presente momento. Evidentemente que todas as decisões geopolíticas de Biden vão ter o seu aporto a partir de 20 de janeiro de 2021, quando toma posse. Até lá, muita coisa ainda vai passar por debaixo da ponte e ainda teremos muitas análises para fazer. Continuaremos nossas análises sobre os impactos da eleição americana no próximo programa. Não percam!